Natural como a luz do dia São as pensões de Jop Como o sol que brilha no céu É o amor de Jop Natural como a luz do dia São as pensões de Jop Como o sol que brilha no céu É o amor de Jop Por isso que eu vou agradecer Por isso que eu vou valorizar A minha vida Por isso que eu vou dizer Jop Por isso que eu vou no Varandjá Podor da vida Dias e dias na Babilô Tentando encontrar Sião Buscando um lugar de paz Força de um leão Rasta de coração Já eu não volto atrás Dias e dias na Babilô Tentando encontrar Sião Buscando um lugar de paz Força de um leão Força de um leão Rasta de coração Já eu não volto atrás Natural como a luz do dia São as pensões de Jop São as pensões de Jop Como o sol que brilha no céu É o amor de Jop Natural como a luz do dia São as pensões de Jop São as pensões de Jop Como o sol que brilha no céu É o amor de Jop Por isso que eu vou agradecer Por isso que eu vou valorizar A minha vida Por isso que eu vou dizer Diabless Por isso que eu vou louvar Andjá Podor da vida Dias e dias na Babilô Tentando encontrar Sião Buscando um lugar de paz Força de um leão 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 Arrasta de coração Já eu não volto atrás